Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo do canal Roteiro da Vida, sou o Kai. Tô fazendo esse vídeo aqui, meio que eu tenho muita coisa a fazer, eu não queria fazer esse vídeo, mas eu tenho que fazer porque senão eu não vou conseguir. Bem, a ideia é manter uma consciência de conteúdo, né? Tô forçando um pouco a barra, tá? Nem tenho tema pra ele, novamente eu vou usar um tema sugerido por aluno, dessa vez não desse ano, mas do ano passado, não consegui mais trabalhar com temas porque tá fechando nota e tal, e eu não trouxe nenhum tema novo ainda, sugerido por esse ano, mas eu peguei um do ano passado, achei um tema bom. Peguei de primeira, né? Peguei ele num sacola de temas ali de papéis que eu tenho, papelzinho novo, tá? Pra debater, eu já de primeira achei uma pergunta que é legal de conversar, tá? A pergunta que eu vou reelaborar um pouco na hora de pôr no título, talvez, não sei se eu vou pôr assim, mas... A pergunta mais imediata é por que as pessoas não aceitam opiniões diferentes. Eu vou debater um pouco sobre o que são pessoas e o que são opiniões e o que é diferença e o porquê é tão difícil mesmo essa pegada de diversidade ser algo agredido ou, no caso, segregado ou abandonado. Abandonado é péssimo, mas no caso é repudiado, né? Não aceitar é uma ação afirmativa ou negativa, no caso, de negar o outro, né? É você exercer força pro outro não ser válido, né? Em amplo espectro. A primeira coisa que dá pra pensar é o que é opinião de verdade, né? E se opinião é, de fato, uma coisa tão superficial quanto dizem, né? Opinião, geralmente, é uma coisa muito particular e subjetiva, né? Obviamente, do indivíduo. O indivíduo, ele olha pra uma coisa, ele tem uma sensação, uma interação muito particular e pontual. Ele dá uma opinião no sentido de que é o que ele apreende sobre a realidade. Claro que a opinião nunca é baseada 100% na sua... na sua cognição, porque a sua própria cognição é uma construção relacional, né? Você precisa do ambiente, você precisa da sociedade, pra você criar um espectro de consciência e a consciência ser uma consciência descritiva e a descrição ser uma descrição racional, entre aspas, que dá sentido e significado. E aí, esse sentido e significado é acima da opinião, porque é uma coisa mais consolidada. Tudo sentido e significado é uma coisa dois, três passos além. A opinião é a primeira impressão que você tem sobre um objeto sem ter um conhecimento real sobre o objeto. Tipo assim, você pode chegar e falar pra pessoa, eu gosto de você. Do nada, assim. Você acabou de conhecer a pessoa, eu gosto de você. Mas por que você vai ter uma opinião, no caso, um conhecimento sobre o gosto? Será que você gosta da pessoa de algum motivo, de algum modo? Real? Tem credibilidade ou validade essa afirmação que você dá, a queima-roupa, sobre o primeiro momento, a primeira vista que você dá, se você gosta da pessoa? Você não conhece a pessoa, não sabe o nome dela. Isso é a opinião, tá? A opinião é a coisa mais superficial possível. E a opinião é agressiva, por quê? Porque ela está sempre descrevendo de maneira... Digamos... Um contorno... Um contorno um tanto quanto é... Instrumental, que tende a ser uma gambiarra definitiva. Por que tende a ser uma gambiarra definitiva? Porque a opinião, ela não aprofunda, às vezes. Em vez de você ver ali, conviver com a pessoa 10, 15, um mês, 10 dias, um mês, um tempo, pra ver se aquele gostar era válido e aquilo vai ter credibilidade a longo prazo, que é a ciência, né? O modo científico de fazer as coisas. Tentativa e erro, teste, falsidade, vericidade, entre outras coisas. Ciências humanas, ciências psicológicas, ciências na natureza, ciências biológicas, enfim. Todas as ciências possíveis, ciências matemáticas também. Enfim, ciências, tá? Em amplo espectro. Tem um procedimento. E o procedimento da opinião é a coisa mais... Aleatória e espontânea possível. Tipo assim, ó, eu gosto desse jogo. Aí você pede pra explicar porque ele gosta do jogo. Às vezes a pessoa gosta do jogo por uma opinião adquirida. Tipo, eu sou assim às vezes. Ah, esse jogo é muito bom, eu joguei. Daí eu falo assim, pra outra pessoa nunca ter jogado. Uma pessoa falou pra mim que o jogo é bom, eu gostei tanto da opinião, da descrição, da elaboração da pessoa e eu gostei da pessoa. Eu gostei da descrição. Eu gostei da... Da elaboração, mas eu não conheço o jogo. Mas eu vou falar desse jogo pra um terceiro. E eu falo, esse jogo é muito bom. E começo a repetir argumento. Isso é opinião sem conhecimento. É, literalmente você fazer um telefone sem fio. E aí a credibilidade da... Da qualidade que você tem da experiência com o jogo é zero. Porque você nunca entrou em contato. Então esse é o ponto da opinião no sentido mais estrito senso. Opinião é aquilo que você não pode entender como algo válido. É sempre algo dogmático, tá? E também além de dogmático é algo extremamente aleatório, extremamente falso, tá? É pouco denso, pouco funcional, arbitrário. Tem uma arbitrariedade tão pesada em opiniões. É, quando você quer ter um conhecimento, não opinião, mas uma opinião que morre como opinião e vira uma clareza, aí é outra história. Eu não sou contra opiniões. Eu não sou contra percepções imediatas. Porque pra mim elas têm um grau de verdade equivalente a uma verdade estudada por décadas. Na minha perspectiva filosófica não tem hierarquia. Então a opinião rasa, que é a primeira impressão, falar assim, ó. Gosto de você, sem jamais te conhecer. Ou chegar e falar pra você, esse jogo é ótimo, sem jamais ter jogado o jogo. Pra mim é tão incrível e tão válido e tão essencializado. Tão funcional quanto um conhecimento de décadas. Porque qualidade é vontade. E vontade é sedimentação de opinião. Uma opinião sempre começa com uma opinião. Ela nunca deixa de ser uma opinião. Ela é sedimentada lentamente, gradativamente, por várias camadas de justificativa, várias camadas de conhecimento, várias camadas de argumentos, várias camadas relacionadas. E até as camadas que de fato são camadas sensoriais, emotivas. Onde você tem experiências com as coisas. E você grada as experiências com profundidade opinativa. Que nada mais é do que uma opinião complexa. Uma opinião complexa é múltiplas camadas daquilo que é essencialmente uma opinião. Uma pessoa chegar e falar assim, ó. A Terra é redonda. Porque eu estudei no livro de física. Porque eu vi com os instrumentos tecnológicos. Porque eu fiz as contas. Isso é um conhecimento. Só que não deixa de sua opinião. Por que não deixa de sua opinião? Porque, mano. Você não é Deus. Você não é onisciente. Você não é onipresente. Você não é onipotente. Você é menos que uma mosca na existência. Como você pode saber a verdade da existência? Como você pode conhecer a existência? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Você não alcança o esclarecimento. Você não alcança a iluminação. Você não alcança a resposta. É por isso que eu vivo tretando com os meus amigos. Porque são meus amigos. E eles têm conhecimentos. Só que os conhecimentos deles se tornam o quê? Referência. Base, axioma. Se torna o solo onde eles pisam. Literalmente o solo onde eles pisam. Eles respiram e pisam sobre a segurança chamada existência. Que é toda elaborada como um livro de ficção. Um conto de fadas. Nos quais eles acreditam. Piamente. Piamente. Acredita e põe a mão no fogo, às vezes. Ou olha pra tua cara quando você fala. Cara, você joga esses argumentos idiotas. Falando que dele é opinião só de camadas. Eles olham pra você e falam. Mano. Porra é essa? Você tá fazendo um nihilismo aí absurdo. Você tá descrevendo uma coisa que tem N fatores. N circunstâncias. N dinâmicas. Que através das N dinâmicas. N fatores. N referências. N autoridades. Comprova que isso aqui tem alguma densidade. Eu falo. Não tem. Tá vendo a densidade desse vazio aqui no átomo? É equivalente a esse vazio que você tá dizendo que tem densidade. Não tem maior ou melhor. Melhor ou pior. Não tem melhor ou melhor ou pior. Não tem maior ou menor. Não tem direita ou esquerda. Não tem zero ou um. Não tem densidade essencial. Não tem densidade existencial. No sentido último da palavra. Agora se você quer usar como apenas um lastro de ponto de partida. Pra ter uma prosa. Uma convenção. Um senso comum. Apenas pra ficar nesse campo onde não tem dogma. É um campo da abertura 100% pras diversidades infinitas de pronúncia. Aí tudo bem. Agora todas as pessoas que tem essa abrangência tão ampla. Pra diversidade de opiniões. Diversidade de visões. Diversidade de valores. Diversidade de ampliações e concepções. De determinações. No sentido instrumental. Não no sentido definitivo. Essas pessoas são raríssimas. 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 Nem eu sou isso. Nem eu alcanço isso. E o meu ideal é alcançar isso. Só que eu só alcanço isso também. Eu não consigo conversar com as pessoas. Porque eu olho pra elas e falo. Aham. Ok. Elas falam. Nossa esse arroz tá muito bom. Hum. Bacana. Aí eu experimento arroz. Ah de fato. Grande bosta. Bom. Legal. Gostoso. Mas o que é gostoso? É uma opinião em camadas. Eu não sei o que é gosto de verdade. Eu não sei o que é. O que é. O que é o sabor verdadeiro e sublime do arroz. E o que eu digo. Pra mim é aleatório e arbitrário. E eu não posso defender isso. Eu faço isso com a minha mãe. Às vezes ela fica puta. Aí o que você prefere filho? É carne. Ou. Sei lá. Frango. Empanado. Ou macarrão. Eu falo. Tanto faz. Ela. Mas não tem. Tanto faz. Tanto faz. Entendeu? Comida. Eu vou comer. Eu não vou ter alegrias espontâneas. Peraí. Brincadeira. Eu não vou ter uma alegria espontânea de explosão. Ah. Estou no ápice da minha emoção. Que eu escolhi o melhor alimento da minha janta. Eu posso criar uma ilusão. Criar um labirinto. E falar. Nossa. Come uma macarronada hoje. Estou feliz pra caramba. Melhor coisa da minha vida. Eu gosto de estrogonofe. É uma grande merda. Não como isso há anos. E tanto faz. Aí você me pega. Mas é assim com tudo. Então se você trabalha de professor. Ou você trabalha de banqueiro. Ou você trabalha de agricultor. Ou você trabalha de pedreiro. É a mesma coisa. Pra mim na carne não. Mas na existência é. Porque eu vou ter um dogma de ilusão. De que aquilo causa sofrimento em mim. Aí se você for pro campo budista. Da ausência do sofrimento. Porque o corpo é impermanente. Que a existência é impermanente. Que o sofrimento é a nossa própria reação. Contra o mundo que efetiva o sofrimento. Aí você pacifica isso. E você pode ser pedreiro. Pode ser padeiro. Pode ser banqueiro. Pode ser mercenário. Pode ser assassino. Pode ser professor. Tanto faz. Aí você fala. Ah não. Tem coisa certa e errada. Eu falo. Tem. Certo e errado. Vai na fé. Tá. Então o ponto é. A pergunta do aluno é. Por que as pessoas não aceitam opiniões diferentes? Por que as pessoas querem. Uma estabilidade de resposta. Elas querem um chão. De fé. De dogma. De estabilidade. Onde elas possam garantir. 100% das vezes. De que tem um sentido e significado. Na existência. E de que elas podem. Finalmente. Encontrar. Algum tipo de. Lógica. Razão. Destino. Futuro. Algum tipo de. Solidez. Na existência. Eu sei. Que é insano. Falar que não existe. E é ruim negar. Eu não tô negando. Eu tô dizendo que. Você acha. Que você bem entender. E aí o ponto é. Até a pessoa que fez essa pergunta. Pra mim. Ficaria puta. Com a minha opinião. Sobre as coisas. Porque a minha opinião. Está literalmente fazendo. Sua opinião. Vale tanto quanto a minha opinião. E a minha opinião. Não vale nada. E a sua também. Não vale nada. E a opinião. Nada mais é do que. O construção em camadas. Ou uma camada. Só. Ou duas camadas. Ou infinitas camadas. Que é o próprio conhecimento humano. Um mais um é dois. É opinião. Um mais um é três. É opinião. A cor verde. É opinião. A cor vermelha. É opinião. A galáxia de Andrômeda. É opinião. O planeta Terra. É opinião. O planeta. O antivacina. É opinião. A vacina. É opinião. Ah não. Mas vacina. Te causa um bem estar. De não ficar doente. Ok. Tem um contraste na existência. E daí? Aí você fala. Não. Esse argumento é horrível. Você tem que entender. todo o procedimento e os critérios. Para você chegar no adequado. Cara. Uma pessoa analfabeta. Ou um bebê. Tem tanto valor quanto você é adulto. Não tem? Ou você acha que enfiar a faca no bebê. Está tudo bem. É moral. Tá? Beleza. Não vou enfiar a faca no bebê. O bebê sabe. Que vacina é importante. Não. Mas tem que ser ensinado. Porque a cultura adequada da sociedade. Que é o senso comum. É consensual. É senso comum. Não é verdade. É uma estabilidade cultural. Onde pessoas devem viver. Mas a morte não tem nada de errado. Tanto é que você come a morte o tempo inteiro. E morrer criança ou morrer adulto. Não faz diferença. Porque você não morreu. Quem disse que você morreu? Quem disse que você nasceu? Quem disse que você está vivo? Vida é opinião. É uma camada conceitual. Cultural. Histórica. Temporal. Que vai dar em infinitas interpretações. Que vão fazer o quê? Conflutar. Tretar. Dominar. É a vontade de poder constante de você ter uma palavra que te pertence. De você ter um significado que te pertence. De você falar o seguinte. Eu estou vivo. Eu estou casado. Eu tenho dinheiro. Eu tenho trabalho. Eu tenho sei lá o quê. Não tem nada. Não tem como. Não tem você. E não tem não você também. Não tem nenhum dos dois. Entendeu? Tem os dois e os infinitos ao mesmo tempo. Tem você, sua prima, seu tio, seu avô, sua tataravó, seu filho, seu neto. Tudo ao mesmo tempo. Não tem tempo. Não tem... Assim, é caos. E ao mesmo tempo é não palavra. É não fronteira. Então opinião é fronteira. E opinião que vira conhecimento. Ou mesmo que vira realidade. É fronteira. Mas na realidade não é fronteira. Você está delirando. Aí você fala. Então o mundo é um holograma e nada tem sentido. É por aí. Mas não é bem isso também. Porque ele não é. Nada é definitivo. Nem Deus. Nem a onisciência. Nem a onipresença. Nem a onipotência. Nada tem lastro de máxima fronteira cognitiva. Máxima fronteira conceitual. Máxima fronteira significativa. Não tem. Aí você fala. Não, mas não pode falar que não tem. Porque falar que não tem é um modo de negar as coisas. Eu não estou negando. Estou dizendo que ela não tem. Porque ela não tem o outro contrário também. Ela não está negando uma forma para assumir outra forma. Ela não está contrastando com uma existência para... Ela é tudo ao mesmo tempo. E é nada ao mesmo tempo. Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que ela tem que ser uma coisa para negar aquilo que é. Entendeu? Eu não estou negando essas coisas no sentido de... Não, agora eu não vou mais aceitar nada. Ah, agora eu tenho que fechar os olhos, os ouvidos e virar um vegetal. Não é essa a lógica. É que é difícil de transferir em linguagem esse tipo de expressividade sem que você esteja automaticamente sendo entendido errado. Entre aspas, errado. Porque eu não tenho errado também. Você viu o suicídio em loucura que eu estou falando, né? Mas não tem, entendeu? No sentido de... Não é alguma coisa permanente. Só isso. Só isso. Caramba, estou me tocando. Eu vou bloquear esse filho da mãe. Tem uns panos aqui enchem o saco no WhatsApp. Mas, voltando. Então, quando eu não me pergunto que as pessoas não gostam de opiniões diferentes das deles. Por quê? Porque existem infinitas. E quanto mais junto você estiver da união social... Quanto mais for igual você... Quanto mais você tiver uma sincronia de realidade... Mais você se sente existente. Se você não tem nenhuma sincronia de realidade, você fica simplesmente abandonado. Se você não tem pai e mãe, você vai se sentir abandonado se os outros tiverem. Se você não tem emprego, você vai se sentir abandonado se os outros tiverem. Se você não tiver religião, você vai se sentir abandonado se os outros tiverem. Se você não tem algum vínculo com a ciência ou racionalidade da física ou racionalidade das linguagens, da poesia, da expressividade, da estética você vai se sentir abandonado porque os outros tem e eu me sinto abandonado o tempo inteiro porque eu não vinculo com os outros eu não quero a mesma coisa que os outros, eu não quero dogmas eu não quero terrenos e daí eu treto com todos os meus amigos porque eu não quero ficar preso a uma circunstância social de de culto divino religioso eu aceito apenas o senso comum e a convenção mas eu não quero ficar vinculado eu não tô vendo valor nenhum na minha profissão eu não tô vendo valor nenhum na minha existência eu não vejo valor nenhum nos vídeos que eu faço eu não vejo valor nenhum na porra nenhuma e eu também vejo todo o valor possível se eu quiser por mas é tipo assim, eu ponho, ele vale tanto quanto não valor é insano um valor que vale tanto quanto não valor não vale nada e aí um assassino, um psicopata e um cara que não mata ninguém é a mesma coisa aí você olha assim, caralho, mas a moral não existe então aí fudeu, exato fudeu é desesperador é desesperador e aí qualquer tipo de pessoa que fale o que eu falo nesse instante é um pé no saco mas pessoa que não fala isso mas fala uma coisa contrária tipo assim ah, eu tenho a seguinte opinião eu gosto mais do anime do Bleach do que de Fumata Alchemist eu vou falar pra você mano você não manja de anime eu vou falar isso sinceramente porque eu acho Fumata Alchemist melhor que Bleach sinceramente eu acho ah, eu vou falar tipo, você viu aquele filme de Dragon Balls Evolution pra mim é um nicho você viu o Death Note da Netflix? não vi mas eu opino que é um lixo sem ter visto de tão imbecil que eu sou porque sim, né culturalmente falando no sentido dogmático falando nas estruturas dogmáticas de camadas de bases, axiomas de sustentação da sociedade que é o que a gente entende por relações humanas hierárquicas e eu falar que Death Note é um lixo sem jamais ter visto o filme, né não é um mangá nem Oni aquele filme da Netflix sem jamais ter visto eu falo que é uma porcaria porque eu acreditei na opinião dos outros é extremamente estúpido agora, do meu ponto de vista você não ter visto ou ter visto e gostado ou não gostado tudo faz então nem aí se você acha Picasso um bom pintor ou se você acha Renoir um bom pintor ou se você acha Van Gogh um bom pintor ou se você acha o cara da esquina que pintou um grafite bacana um bom pintor não tem melhor ou pior assim como a criança não é melhor que o adulto assim como o cientista não é melhor que o leigo assim como o analfabeto não é melhor que o alfabetizado ou alguma coisa do gênero assim como o policial não é melhor que o bandido é só centros de poder e relações sociais arbitrárias da nossa sociedade que foi construída assim e ponto final aí você fala mas é muito complicado viver assim porque senão você fica no desespero é sempre um vácuo é sempre um buraco negro é sempre um caos exatamente o que eu penso o tempo inteiro e eu vivo nesse mundo é o meu pensamento mais sem camadas possíveis e por que ele é assim cartesianismo coloque tudo em dúvida nittianismo seja um martelador de porrada enfie porrada em tudo aí você pega ah mas tem que ter critério tem que estudar tem que ler livro tem que sei lá o que não precisa tá nunca precisou Platão nunca leu Aristóteles Platão nunca leu Nietzsche e fez a filosofia dele Platão tem autonomia dentro do período histórico contextual dele eu tenho a minha autonomia dentro do período histórico contextual você provavelmente nunca leu o Lobo Solitário você nunca viu o Gastinho de Schau a série animada o saque eu já vi é a minha referência eu não li Deleuze eu não li Foucault eu li um pouquinho é só um pouquinho eu não li La Hegel daí qual o problema não ter lido minha mãe também não leu você acha que é um ser humano melhor do que ela eu falei isso na cara de pau na cara de pau não na cara de um professor se ele consegue conversar com a mãe dele sobre filosofia ele disse que não eu consigo conversar com a minha porque eu não preciso ficar citando filosofia vamos debater a vida vamos debater os relacionamentos humanos vamos debater porque as pessoas agem como agem é filosofia vamos debater o contexto subjetivo das pessoas o que elas sentem o que elas pensam qual o berço de criação epistêmica epistêmica é o conhecimento qual o berço de criação de valores ela vai na igreja não vai na igreja quem é a mãe quem é o pai quais são os amigos qual a relação com os amigos sofreu bullying não sofreu bullying eu sofri eu sei porque eu sou todo fodido porque eu sofri bullying pra cacete tá rebentou com 3 anos da minha vida fácil fácil rebentou mesmo e rebentou com todo o meu destino no sentido social tá agora no sentido intelectual foi a salvação da minha vida porque eu fui um filho da puta intelectual do caralho porque eu fiquei isolado pra cacete e o ponto é o contexto explica as coisas não explica nada tanto faz só sofre bullying foda-se já era nada de novo no mundo eu também fiz bullying já fiz umas coisas merda de todo modo meu filho porque as pessoas odeiam ou não aceitam as pessoas que tem opinião diferente simples cara porque todo mundo é Deus é Deus respaldado em Deus você acredita em Deus Deus te dá poder e você exerce o poder de Deus se por exemplo você acredita que a terra é redonda você exerce o poder de alguém que te deu o poder quem te deu o poder é a cultura humana aí você exerce o poder de Deus a terra é redonda eba já viu a terra é redonda não você não é astronauta mas você tem a matemática tem o debate ali tem o rigor sim convencionalmente senso como ela é redonda caramba não vou negar isso faz parte tipo assim a palavra vermelho se desrespeita a uma coisa que a gente chama de vermelho a palavra terra redonda se desrespeita a uma coisa que a gente chama de terra redonda ponto final tá tudo bem acabou a conversa já era bola pra frente é assim que a gente vive de um tropeço aleatório hologramático arbitrário e arrogante em cima de outro infinitamente indo em lugar nenhum direção lugar nenhum veio de lugar nenhum vai pro lugar nenhum ou lugar algum você escolhe tanto faz você pode escolher um nome pro seu deus você pode escolher 15 mil deus você pode ser politeísta você pode ser ateu você pode ser suicida você pode ser alguém que não quer se matar se é o que você for meu filho tá na mesma tá você é bolsominio você pode ser mesmo que eu não goste você é o que meu filho nazista faz o que né faz parte meu filho eu sou um cara vinculado à cultura atual sou cara eu sou progressista pra cacete eu ensino na escola isso aqui nem ferrando eu falo coisas básicas do senso comum eu ensino convencionalidade acadêmica convencionalidade escolar eu ensino moral porque eu sei que é o meu papel eu tô interpretando dentro de um palco eu sou um ator sou uma peça sou uma marionete eu cumpro de acordo com as cordas o meu papel eu sou amarrado às cordas mas quando eu chego e falo eu falei isso na entrevista e eu fiz com o meu amigo Rodney aí ele me perguntou né dei uma pergunta pra ele eu fiz várias perguntas pra ele ele fez uma pergunta pra mim eu falei eu enxergo as cordas só isso eu não sou diferente de você eu só enxergo as cordas mas as cordas ainda estão ali eu não vou sumir com elas porque se eu sumir com elas não vai adiantar nada porque elas estão ali e não estão ali ao mesmo tempo sumir com as cordas não faz eu melhorar não faz eu cair num mundo utópico perfeito eu não vou pro paraíso sumir com as cordas não vou entrar em transcendência e virar um budista e falar me iluminei olha que legal agora eu não sofro mais tanto faz sofrer, não sofrer eu tô nem aí budista tem a vibe de esclarecimento e iluminação que eu não manjo porra nenhuma eu tô falando aleatoriamente de uma opinião vaga e totalmente ignorante sim, é vaga e ignorante eu tô sendo um bosta mas eu não quero iluminar eu não acho necessário pra vida não acho que vá ó, a melhor vida do mundo eu quero jogar videogame eu quero ler mangá eu quero ler HQ eu quero ver anime eu quero fazer conversar bobeira com os amigos eu quero de vez em quando eu quero amigos de vez em quando é divertido interagir com os alunos eu acho divertido ver filmes ver séries eu acho bacana pra caramba viajar de vez em quando pra uns lugares que eu não conheço sozinho pra curtir umas coisas diferenciadas tem coisa aí que é legal fazer que não deveria ser feito coisa legal também não faço mas devia de vontade já não fiz enfim não vou fazer talvez provavelmente não porque senão eu vou me foder desculpa os palavrões de todo modo mano é por esse motivo que opiniões diferentes são odiadas esse vídeo é um exemplo do porquê eu posso ser extremamente repudiado porque eu estou falando bosta groselha coisa aleatória coisa que não faz sentido coisa insana coisa racional coisa dogmática não dogmática e dogmática ao mesmo tempo coisa surtada coisa que nenhuma pessoa em sã consciência falaria é o que eu faço de vez em quando só de vez em quando um vídeo aqui um vídeo ali não é todos tá aqui eu estou elaborando pra mostrar o motivo dessa questão fazer sentido o motivo de porque pessoas não aceitam opiniões diferentes porque você não vai aceitar o que eu falei aqui adivinha porque você não vai aceitar o que eu falei aqui porque eu sou insano assim como você não vai aceitar a dona de casa que tem tal opinião assim como você não vai aceitar o cara que tem uma opinião diferente ali assim como eu não vou aceitar o africano que tem um culto religioso diferente assim como eu não vou aceitar o espanhol que tem ali um modo de vida diferenciado não vai cara você sincroniza tem algumas assemelhanças algumas algumas cooperações e coexistências num mar de atritos atritos absurdos tá eu consigo conviver e conversar com qualquer um eu já testei bolsominion nazista machista racista nazista acho que já conversei é qual era o nome que é anarcocapitalista anarcocapitalista eu consigo trocar ideia claro que ou posso ser um cara que tá ali pra debater ideias que eu geralmente eu faço e as pessoas ficam bravas que eu debato ideias e eu faço o que eu faço debatendo ideias não necessariamente provando nada mas brincando com as ideias como eu sempre fiz é mas eu consegui conversar com pessoas literalmente clinicamente loucas eu interajo de boas autistas suave eu consigo se tiver bom humor e não tiver muito irritado porque eu tô irritadíssimo meio de lua mas se tiver num bom dia mano troca ideia de boas qualquer um de boas aceita a diversidade de maneira muito de boas eu não quero hierarquia eu não quero que você seja o que eu quero que você seja você é o que você é tanto que você não me mate no processo no sentido literal porque as vezes a pessoa quer carne, sangue e tripas espero ficar longe de pessoas que querem me matar porque deve doer eu não quero sentir isso mas apesar de que também tanto faz porque dói pra caralho morre mas depois que morrer já era também tanto faz porque eu não tava vivo mesmo nunca tive entendeu informação é informação ela é aleatória e se organiza de maneira estranha eu sou organizado de maneira estranha eu sou informação estranha depois que eu morrer tanto faz enfim e vou ceder o meu corpo pra ser prazer de outra pessoa me matar eu não tô afim tá do mesmo modo como eu não quero ceder pra outras coisas e eu não quero que a pessoa ceda o corpo dela pra eu fazer a mesma coisa com ela então tem ali uma leve tênue linha que é chamada da linha da não agressão e não violência e da não aniquilação da identidade arbitrária orgânica orgânica temporária orgânica temporária e efêmera dos outros então não cruzando a linha da aniquilação corporal mantendo apenas na aniquilação mental mesmo ou emocional tá tudo bem você pode me humilhar você pode falar um monte de coisa de mim você pode me odiar mas espero que não se destrua dá pra você destruir também no sentido de não fazer fisicamente e destruir uma pessoa você pode destruir a mente de uma pessoa sim mas até certo ponto eu deixo você destruir minha mente de boas me torturar psicologicamente me torturar emocionalmente entre outras coisas como cadeia mesmo você pode prender uma solitária por 20 anos aí você me tortura mas não me mata mas pode aí talvez seja melhor morrer fisicamente do que ficar preso 20 anos não sei eu nunca tive a experiência de ficar numa solitária 20 anos será que é ruim? deve ser horrível mas eu vou descobrir ou não vou descobrir não sei é o tipo de coisa que aí você fala ah mas você tava errado viu agora eu deixei você na solitária e agora você tá no eixo que eixo cara? o eixo de cooperar e coexistir com a sua existência de falar que você é deus e louvar a sua palavra e além de louvar a sua palavra propagar a sua palavra e me tornar o equivalente a você e aí você me reconhece como divindade também porque eu concordei é isso que você quer que eu faça? pra você sentir bem e existente pra você não sentir vazio é esse o nível de carência que você tem? de concordar com você e falar que você é o cara que entende e a realidade que você emprestou de alguém que era mais velho que você e nasceu antes de você com um nome diferente que ensinou você durante um processo de vida biológico multiplicativo onde você foi aprendendo várias tradições culturais as quais você agora adquiriu poder e controle e autoridade e agora você é tipo o líder e o chefe e é o cara que tá propagando essa mesma cultura e autoridade pra outras pessoas e quer que eu engula isso a seco? pra que eu seja um reflexo um espelho pra você pra você olhar no mim e ver a sua própria identidade e sentir existente você quer que eu seja o seu espelho? e você quer que eu também veja você como um espelho e reconheça a sua identidade pra mim através do reflexo que você me manifesta da minha identidade e eu me reconhecer na sua identidade e entender quem eu sou? é isso que você quer na vida? não tô afim mas claro como a gente tá atuando no papel social vou fazer tô fazendo agora aliás chamando você de você tô dizendo tô dizendo que você é um espelho tô dizendo que eu vou dar valor pra você porque você existe assim como eu dou valor pra tudo que existe incluindo essa peda de plástico que tá aqui porque faz parte o valor ele é é é hierárquico eu dou mais valor pra minha carteira do que pra sua carteira com certeza dou mais valor pra minha casa do que a sua casa dou mais valor pras pessoas que eu conheço do que as pessoas que você conhece claro mano mas aquele esquema é completamente arbitrário eu só faço isso mas não quer dizer que eu esteja expressando a realidade tá expressando uma ilusão chamada existência dita como consciente cognitiva tá dita como consciência cognitiva e agora você entende novamente agora eu paro o vídeo porque encheu o saco de falar já encheu o saco de ouvir se alguém viu isso aqui porque isso aqui é loucura é por isso que as pessoas odeiam opiniões alias lembrando que opiniões nada mais são do que uma camada uma camada inicial e conhecimentos são infinitas camadas não sei quantas você escolhe quantas são quais credibilidades quais argumentos camadas é tudo opinião não tem alguma coisa na existência do ser humano que não seja opinião tem não tem quando você tem assim você nasceu aí você cutuca o prego e sente dor será que você sentiu dor ou a opinião sua é a opinião é dor também e ao mesmo tempo não é a opinião porque você vai justificar aquilo como um conhecimento sensorial é uma opinião sensorial ou uma opinião elevada que sai do nível 1 para o nível 10 e aí ganhou uma estrelinha passou de série agora é um conhecimento que não deixa de ser o que ela era no início e ela era no início uma leitura sensível sensorial de espetar o dedo numa agulha simples assim isso é o que eu falei aqui durante 30 minutos é bizarro de vez em quando eu faço isso tá é raro eu me controlo ou mesmo não costumo permitir esse tipo de coisa entretanto devido a pergunta e ao meu estado de humor aqui saiu disso saiu saiu o que saiu podia sair de um outro vídeo podia ser um vídeo muito mais legal o começo do vídeo estava muito mais estruturado eu comecei a delimitar ali o conceito significativo o epistêmico de opinião aí depois de um tempo eu comecei a debandar para a insanidade e fodeu tudo é maus aí qualquer coisa sou eu mesmo e eu caio por isso que eu falei eu caio sacam isso eu caio é o modo de você não ter que ficar vinculado à cultura humana funciona tá e maus aí desculpa foi bem babaca é essencialmente falando essencialmente não tu faz sou só um lento no meio da existência tem que limpar meu monitor tá sujo valeus aí até a próxima até a próxima de verdade agora não vou falar mais até mais falou falou falei muito de merda até mais tchau 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 Obrigado.